Olá, sejam bem-vindos a mais próxima aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Nossa aula é a 11 e o objeto de conhecimento é a história do Festival de Ópera do Amazonas. Detalhamento, a história do Festival de Ópera do Estado do Amazonas. E vamos dar início à nossa aula. Então, como vamos falar sobre ópera nesta aula, aqui estamos num palco de um teatro. Então, você sabe o que é ópera? Como ela surgiu? Porque é uma arte que envolve todas as manifestações artísticas. E o que ela representa nos dias atuais? Existem novas óperas ou somente aquelas que foram compostas no passado? Você sabe qual a diferença do cinema para a ópera? Bem, como eu falei, a ópera, ela envolve todas as manifestações artísticas. E quem escreve a ópera? Bem, ela é composta por um compositor, visto que a ópera, ela também existe a música, é um dos principais elementos. Então, existe uma orquestra no início de uma ópera. Então, são vários músicos, vários instrumentos musicais que são compostos por instrumentos de corda, percussão, sopro e tem um maestro também. Então, essa história, ela é contada através de um livreto, não é isso? E essa história, vocês lembram dos elementos do teatro, que é o cenário, não é isso? Então, primeiramente, existe uma equipe técnica muito grande depois que esse libreto é escrito, ou seja, a narração da ópera. Então, a partir daí, toda essa equipe vai trabalhar. Primeiramente, onde se passa? Essa história se relaciona na Idade Média, são nos tempos atuais. Então, para isso, o cenógrafo, ele tem que preparar todo o cenário. Depois, também tem quem? Tem os atores. Os atores, além de ser atores, eles têm que ser cantores, porque eles vão interpretar a história através da música. E não só cantar, mas eles têm que interpretar toda a história. E toda ela é acompanhada por uma orquestra. Então, a ópera é uma manifestação que envolve todos os elementos artísticos, como já foi falado. E agora, a gente vai conceituar para vocês o que vem ser a ópera. Bem, a ópera é um gênero de música teatral, em que uma ação cênica é harmonicamente cantada e acompanhada de instrumentos musicais. As apresentações são, geralmente, feitas em teatros, acompanhadas por uma orquestra ou grupo menor. A ópera é parte da tradição da música clássica, clássica, europeia e ocidental. E vocês sabem onde surgiu? Qual a origem da ópera? Então, vamos mostrar para vocês. Bem, sua origem remonta às tragédias gregas no século IV a.C. O dramaturgo Sôfocles já combinava a música e a encenação para interpretar as tragédias gregas. Então, é um tipo de ópera que são as tragédias. Isso que vem lá da Grécia Antiga. Então, a maioria das óperas, que são chamadas óperas sérias, elas são dramáticas. Geralmente, envolve no final da ópera morte, certo? Um drama muito grande. Então, vamos conceituar para vocês esse tipo de ópera que é a tragédia. A tragédia é um gênero tradicional do teatro, onde os personagens, geralmente, têm um final sombrio. Dentre os temas recorrentes, como já falei, estão morte e desgosto. Um exemplo são as montagens de peças de Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta, que é um casal que se apaixona, só que as suas famílias são inimigas. E houve vários conflitos durante a história. Sei que no final, um padre para ajudar a Julieta, achando que a família vai se reconciliar, dá um líquido para ela fingir que está morta. Só que o Romeu não é avisado. Quando ele chega, onde Julieta está, ele acha que ela está morta. E no final, ele também morre. Então, é um drama, isso é uma tragédia. Então, a discordância, como surgiu a ópera, a ideia mais aceita é de que sua origem moderna tem início na Itália, no século XVI. A ópera se difundiu para várias partes da Europa e para o resto do mundo, atingindo o ponto máximo de sua popularidade no século XIX e XX. Então, como foi falado, há várias discordâncias, não é isso? Então, grande parte das óperas até hoje é apresentada em latim ou italiano. Então, o idioma que os cantores ali interpretam, a música, a história ali, é através desses dois idiomas, ou latim ou italiano. Bem, vamos agora conceituar para vocês a ópera lá na Itália. Bem, na Itália, no fim do século XVI, registros contam que a ópera surgiu através de um grupo de intelectuais que se reuniam em Florença, movidos pela redescoberta do teatro praticado na antiga Grécia e procurando recriar o seu impacto, pois acreditavam que a força do teatro grego estava no uso da música para expressar as emoções do drama. Bem, assim surgiu a ópera em que a música, a poesia e o drama se combinam e se completam, produzindo em conjunto um número teatral de força, profundidade e belezas únicas. Ou seja, uma nova linguagem musical, estáio recitativo, que permite declamar o texto com clareza, expressar diversas emoções, afetos e dar voz a todos os personagens. E agora a gente vai conceituar para vocês os estilos principais de ópera. Então, como eu já falei, ópera séria. O que é a ópera séria? É conhecida por seu elevado caráter dramático, grandiosidade de figurino, múltiplas cenas e sofisticação. Geralmente, lá na Grécia Antiga, falava-se das histórias dos deuses gregos, dos heróis. E o que é a ópera bufa? Que é a mais leve e se difere da séria por trazer a comédia e o divertimento e por retratar cenas e figuras comuns do dia a dia. E agora a gente vai caracterizar as principais óperas. Uma ópera, as características principais da ópera. Então, uma ópera, ela segue basicamente uma programação, ou seja, um padrão. Primeiramente, na abertura, é tocada uma música pela orquestra. Então, toda a ópera inicialmente inicia-se com uma música. E depois vem o recitativo, que é o diálogo entre os atores principais. Então, os atores, eles vão contar a história ali através de um diálogo cantado. Depois vem os personagens, são caracterizados por tipos de voz, como o soprano, que é a voz mais aguda. Mesmo o soprano fica entre a voz aguda e a voz grave. O tenor, que é uma voz bem aguda. E o barítono, que ele vai em todos os... Dando os agudos contra os graves. E o baixo, que é a voz mais grave. E depois vem os personagens secundários, que participam do coro. Depois, a história, que conta uma narrativa dramática. Ali, que os atores principais e cantores, eles vão contar a história ali através do que? Da música cantada e teatralizada. Depois, a encenação, que inclui figurinos elaborados, design cênico e, às vezes, coreografia intricada. Ou seja, uma encenação que é mais complicada. Elementos significativos. Iluminação e efeitos visuais, que é fundamental também em todas as peças de teatro. E principalmente também na ópera. Então, a iluminação tem que estar bem centralizada nos atores principais. Depois, vem áreas que são composições para a voz solista. E os personagens de ópera. Cada tipo de voz tem um papel específico na ópera. Frequentemente ligado a tipos de personagens ou funções dramáticas particulares. A narrativa é, na maioria das vezes, baseada em eventos históricos, mitologia, literatura ou até mesmo temas contemporâneos. E a gente vai agora conceituar para vocês quem foi o Cláudio Monte Verde. Ele foi um dos maiores gênios dramáticos musicais da história. Estrou a sua versão de Um Mito de Ofeu em 1607, tornando-se, de fato, a primeira obra-prima da ópera. Essa obra foi encenada para a nobreza em salões palacianos. Foi a partir de 1637, na cidade de Veneza, que foram inaugurados os primeiros teatros de óperas abertos a um público pagante. Ofeu, ele narra a história de amor entre Ofeu, filho de Apolo, e músico incomparável. E a bela Eurídice, através da música, o semideus Ofeu consegue encantar todos os seres e objetos. Quando a sua amada Eurídice morre picada por uma serpente no dia de seu casamento, Ofeu, desesperado, decide ir até o reino dos mortos, Hades, para trazer de volta a vida, utilizando somente o poder de sua música. Então, assim que é a história de Ofeu na ópera. Então, a gente vai citar para vocês as óperas mais famosas da história. Então, aqui nós temos o Barbeiro de Sevilha, que é considerada uma das óperas mais engraçadas de todos os tempos. Então, nós acabamos de ouvir a música do Barbeiro de Sevilha, que é considerada uma das óperas mais engraçadas de todos os tempos. E agora, a próxima ópera é a Tosca, que é famosa pela sua intensidade dramática e por apresentar um lirismo deslumbrante. Depois, nós temos a Otelo, que retrata de forma sublime a tragédia de traição e ciúme de Chespe. Depois, nós temos Tristão e Isolda, é uma das óperas mais importantes do maestro italiano Richard Wagner. E depois, nós temos a Carmen, que é considerada a ópera precursora de cunho feminista. Então, a ópera... Ah, vamos antes ouvir um pouquinho da música da Carmen. Então, vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pouco a música que é cantada na ópera Carmen. E agora, vamos falar um pouco mais sobre a ópera. Então, a ópera reinou absoluta por mais de 300 anos, reduzindo públicos cada vez maiores e entusiasmados, até ser gradativamente suplantada no século XX pelo cinema. Então, o cinema substituiu a ópera? Definitivamente não. São gêneros diferentes. O cinema pode combinar todas as expressões artísticas para que o drama ganhe vida. E a música é um dos recursos utilizados. Na ópera, o drama se desenvolve e se torna vivo através da música. Na ópera, o drama, a poesia e a música são igualmente importantes e indissociáveis, somados a todas as demais possibilidades do universo teatral, como cenografia, coreografia e figurinos. A ópera é a arte total, como já foi falada. Ao entrarmos no século XIX, as transformações da ópera são imensas. Foi a ênfase dos artistas em valorizar a sua cultura local, suas tradições, o que chamamos de nacionalismo. Foi nesse período que muitas lendas e contos de fadas foram anotados e publicados. O mesmo sentimento nacionalista que estava presente em Wagner, estimulou compositores de outras nações a fazerem óperas em seus idiomas e baseadas em sua cultura local. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um festival que acontece aqui no Amazonas, em Manaus, que é o Festival Amazonas de Ópera. Bem, o Festival Amazonas de Ópera, FAO, ele foi criado em 1997 e tem como sede um imponente Teatro Amazonas em Manaus, inaugurado em 1896. Bem, o FAO é talvez o principal evento cultural do Estado e o mais importante festival de ópera do país. A Ópera no Amazonas é um evento popular e de todas as classes sociais e é considerada a plateia mais jovem do mundo. Olha só que interessante! Se vocês nunca vieram a Manaus assistir esse festival de ópera, vale a pena conferir esse festival. Bem, o Festival Amazonas de Ópera realizou a primeira montagem brasileira renomada, ópera Ana Bolena, uma produção local em colaboração com o Teatro Municipal de São Paulo, com a participação do coral do Amazonas e da Amazonas Filarmônica. O FAO apresentou também óperas inéditas no Brasil, como Lulu de Albonberg e Madalena de Heitor Villa-Lobos. O FAO já apresentou cerca de 70 óperas para um público de aproximadamente 370 mil pessoas. Em seus primeiros quatro anos, se manteve como o único festival de ópera da América Latina. Olha só que interessante! Então, caracterizado pela divulgação cultural acessível à comunidade, boa parte de seus ingressos são gratuitos e com preços bastante populares. Nas primeiras edições, tudo era importado do leste europeu. Orquestra, solistas, cenários e figurinos. A partir da criação de corpos artísticos, como a Amazônia Filarmônica, o coral do Amazonas e o corpo de dança do Amazonas. Então, a cidade começou a valorizar e a trabalhar para a ópera. Então, tudo é feito aqui mesmo em Manaus. Existem até as próprias costureiras, os estilistas, todos os figurinos dos personagens, tudo é feito aqui. Bem, o Festival Amazonas de Ópera passou a confeccionar e desenvolver localmente suas produções incorporadas à identidade cultural de Manaus, inclusive formando artistas. E agora a gente vai relacionar para vocês as óperas que foram realizadas aqui em Manaus. Primeiro foi Ana Bolena, de Gaetano Donizete, Peter Grimes, de Benjamin Britten, Madame Borteflá, de Giacomo Puccini, Tosca de Puccini, Segundo Tabarro, de Giacomo Puccini, Diágulos das Carmelitas, de Francis Paulin. Continuando, Carme, de Jorge Bizet, La Traviata, de Giuseppe Verde, O Barbeiro de Sevilha, de Giacomo Puccini, O Cacheiro da Taverna, de Guilherme Bustin, Anel de Nibelungo, de Wagner, Inédito no Brasil. E também foram realizadas no Teatro Amazonas, Óperas de Títulos Nacionais, Ou seja, Piedade de João Guilherme Raip, O Contratador dos Diamantes, De Francisco Minon, O Menino Maluquinho, Sobre a Direção Artística do Maestro Malheiro. Então, e também nós tivemos aqui em Manaus, A Ópera Piedade, Que foi escrita e musicada por João Guilherme Raip, E apresentada no 25º Festival Amazonas de Ópera, Baseada em Fatos. Narra a história do Triângulo Amoroso Entre Euclides da Cunha, Ana e Dilermando, Dilermando de Assis, Que aconteceu no século XX, No Rio de Janeiro, No bairro Carioca, Piedade. Vocês sabem quem foi Euclides da Cunha? Bem, Euclides da Cunha, Ele nasceu em 1666, E faleceu em 1909. Ele foi um escritor, jornalista, E professor brasileiro, Autor da obra, Os Sertões. Ele foi enviado como correspondente Ao Sertão da Bahia, Pelo jornal Estado de São Paulo, Para cobrir a guerra no município de Canudos. Suspeitando que estivesse sendo traído por sua esposa, Euclides dirigiu-se para a casa do amante, Que era oficial do exército e atirador. E sem êxito, tentou alvejá-lo. Mas foi assassinado com três tiros, Que atingiram o coração e o pulmão. Anos mais tarde, Seu filho tentou uma vingança, Mas teve o mesmo fim do pai. Também, uma outra ópera, Também brasileira, É o Contratador dos Diamantes. A trama se passa em Minas Gerais, No século XVIII, Especificamente no atual município de Diamantina, E tem como personagem central, O Contratador de Diamantes. Aristocrata, Que mantinha um contato de permissão Para a exploração do ouro e diamantes na colônia, E seus movimentos de resistência ao controle E exploração da coroa portuguesa, Vigilubrando a emancipação da colônia. E agora a gente vai mostrar para vocês Uma animação da ópera Carmen. Então, preste bem atenção nessa animação. Ambientada na cidade de Sevilha, Espanha, Em 1820, A ópera conta a história de Carmen, Uma cigana exótica e sensual, Que ama a sua liberdade. A ópera tem início com um grupo de soldados, Esperando a troca de turnos. Entre eles, está Dom José. Carmen surge no meio da multidão, Cantando sobre amor. Ao ver Dom José, Joga-lhe uma flor. Carmen provoca uma briga. E como resultado, O tenente Zuniga, Manda Dom José prendê-la. Carmen o seduz e escapa. Como punição, Dom José é preso. Uma rede de intrigas e ciúmes, É alimentada quando a bela cigana, Se apaixona pelo famoso toureiro escamilo. O desenrolar envolvente, É uma perfeita mistura de dança e música. A surpresa final, Fez com que essa obra se tornasse, Possivelmente, A ópera mais popular de todos os tempos. Então, A ópera Carmen, Ela também foi apresentada, Aqui no nosso Teatro Amazonas. E vamos falar um pouco mais do FAO, Isso bem, O FAO, Em 2023, Foi evidenciada, Pelo encontro anual, Da ópera latino-americana, Ó lá, Em Manaus, Marcando a primeira reunião no Brasil, Dessa entidade, Que congrega, Representantes de teatro, De obra de toda a América Latina, Espanha. Olha só, Que evento grandioso, Que aconteceu aqui, Em 2023, E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Informou que o governo do Amazonas, A partir deste ano, Ou seja, 2024, Não realizará mais o Festival Amazonas de Ópera, Por tempo indeterminado, De acordo com o decreto de redução de gasto. Então, este ano, Nós não tivemos apresentação de óperas, Aqui no estado do Amazonas. E esse, Como já foi falado para vocês, Esse evento é muito grandioso, Foram óperas muito famosas, Conhecida no mundo inteiro, E também de cunho nacional, Que foi interpretada na língua, Na nossa língua, Ou seja, Vocês viram que a piedade foi um fato, Que aconteceu no Rio de Janeiro, E ela foi toda interpretada por artistas, Aqui, amazonenses, Que aconteceu aqui no Teatro Amazonas. Nós vamos mostrar para vocês agora, Um QR Code, É só apontar o celular, Desse QR Code, E vocês vão verificar, Todas as óperas, Que aconteceram, Aqui no Teatro Amazonas, Aqui em Manaus. Então, Aponte o celular aí, E você vai conhecer, Todas essas óperas, Essas óperas, Que foram anunciadas. Então, Assim, É um festival de ópera. Então, Como foi falado para vocês, Uma ópera é um evento completo, Ela tem todas as manifestações artísticas, Incluída no festival de ópera. Primeiramente, Tem uma orquestra. Então, Toda a ópera, Antes de iniciar, Toca ali a música, Numa orquestra, Que é conduzida por um maestro. Então, São vários músicos ali. E também, Existem os cantores. Além de ser cantores, Eles têm que ser intérpretes. Porque eles vão contar, Uma história. Ali, Através do que? Da interpretação corporal, E da música. Além do mais, Tem que ter o figurino, Adequado. Qual a história, Que eles estão contando. Em que época aconteceu. Além do figurino, Que tem que ter um todo, Um estudo, Um preparo. Tem a maquiagem, Isso, Os trejeitos ali do personagem. E além do cenário, A iluminação. Ou seja, É uma equipe muito grande. Quer dizer, É um espetáculo grandioso. Que também, Que acontece, Que acontece aqui, No nosso Teatro Amazonas. Então, Assim, Chegamos ao final, Da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.